E aí, gente? Será que lavar os cabelos com água quente faz mal aos fios, hein? Vamos ver como é que ficou a nossa enquete, né? Porque lá no comecinho a gente mostrou que a gente tinha a enquete, mas a gente não viu se estava equilibrado ou não. Vamos dar uma olhadinha. Você foi lá e votou? Eu disse lá no começo do programa que eu acredito que sim, que faz mal lavar com água quente, né? O Wilker também falou que sim, né, Wilker? Agora vamos ver como é que está, olha lá. Vamos ver. A maioria das pessoas concordam com a gente, viu, Marina? 75% das pessoas que entraram lá no nosso Instagram e votaram disseram que sim. Lavar o cabelo com água quente faz mal para os fios. Outras 25% disseram que não, que isso é bobagem, é mito. Será que é verdade ou será que não é? Quem vai explicar para a gente, para que ninguém saia desse programa com dúvida, é a especialista no assunto, a Lorena Dourado, que é dermatologista. Olha só. É verdade. Água quente faz mal para o fio do cabelo, para o cabelo e até mesmo para a pele. Então essa época do ano que a gente está com um clima mais frio, a tendência é tomar banho com água mais quente. Isso é ruim, porque a pele fica mais seca, o cabelo fica mais seco. E aí a pessoa que já tem uma tendência para ter um couro cabeludo mais seco, mais com coceira, isso daí vai piorar nessa época do ano. Então o ideal é evitar tomar banho com água muito quente. E não só o banho no corpo, mas também evitar lavar o cabelo com água muito quente. O ideal seria tomar banho com uma água de morna para fria. É lógico que nessa época a gente não consegue um banho com água fria, né? Porque a água fria, com esse friozinho que está fazendo, ninguém aguenta. Mas vamos tentar diminuir um pouco mais essa quantidade de calor na água. O fio do cabelo, ele também sofre com ressecamento, não só o couro cabeludo. Então o fio do cabelo fica mais seco, mais opaco, mais sem brilho. O couro cabeludo fica com uma tendência de ficar seco, de escamativo. A pele também fica seca quando a gente utiliza água muito quente. E é muito comum as pessoas, por exemplo, quando tomam banho com água quente, terminar o banho e falar, ah, minha pele está seca, está coçando. O couro cabeludo às vezes fica mais com uma coceira também. Então a gente tem que tomar esses cuidados de evitar. Se a pessoa já tem uma tendência a ter caspa, aí é pior ainda. Porque a caspa, ela já tem essa descamação, né? Essa época do ano já ajuda mais a ter essa facilidade de produzir a caspa para quem tem a tendência. A caspa é uma proliferação de fungos que acontece devido a uma produção de sebo diferente que a pessoa que tem a tendência produz, que leva a essa proliferação dos fungos. E aí a água quente vai ajudar mais isso daí. Então é importante evitar essa água quente, mas não só nas pessoas que têm a caspa, em todas as pessoas, para não deixar o couro cabeludo nem a pele muito seca. e lembrar de hidratar o fio do cabelo nessa época do ano e a pele também é muito importante fazer uma hidratação. Então é isso, muito obrigada!